...antecipar aqui, mas nós vamos fazer uma apresentação mais detalhada disso, que é o projeto Redenção. O projeto Redenção, você falou de Cracolândia, ou Redenção, vai ser o programa da Prefeitura de São Paulo para acabar com as Cracolândias, mas de maneira humanitária, porque nós vamos colocar essas pessoas que são psicodependentes, as pessoas que são, lamentavelmente... Tratar como dependente, se dão como criminoso. Exatamente. Criminoso é o traficante. Esse vai ter tratamento rigoroso. Polícia civil e polícia militar. Como vai ser e onde vai ser, resumidamente, se dá um conto japonês, vai dizer que eu atrapalhei. Isso é que nós vamos anunciar muito em breve, com o Margino Alves, que é o secretário de Segurança Pública, que você conhece, com a Polícia Militar, a Guarda Civil Metropolitana, a Polícia Civil... Não seria delicado anunciar sem eles? Não, sem eles, não. Até porque eles estão nos ajudando muito. Liga para o Margino, que ele me ouve todo dia aqui, que aí dá para se anunciar no total. Ele está em Brasília. Ele está assistindo você lá em Brasília. Chama-se projeto Redenção. Hoje não é uma só Cracolândia. Era. Há quatro anos era uma. Sabe quantas são hoje? Quantas? Oito Cracolândias na cidade. Pois é, espalhou. A Nova Luz tem mais sete. Quem está nos assistindo aí sabe. Vai na Zona Leste, Zona Sul, vai aqui pertinho na avenida, que tem o nome que você nunca gosta de falar, cheio de Cracolândia. Eu gosto da Avenida do Dr. Roberto Marinho, respeito muito do Dr. Roberto Marinho. Virou uma nova Cracolândia lá também. Então, nós vamos resolver esse problema. Não é uma solução instantânea. Mas ela vai ser eficiente. Isso eu posso te assegurar. Eu não gosto da ponte, que liga nada a lugar nenhum.